A medida provisória cria uma alternativa de aposentadoria integral sem a aplicação do redutor previdenciário. A proposta do governo prevê uma progressividade na fórmula 85-95. De acordo com essa fórmula, quando a idade do trabalhador, somada ao tempo de contribuição, alcançar o número 85 no caso das mulheres e 95 no caso dos homens, o segurado terá direito à aposentadoria integral. A fórmula 85-95 para o regime geral de previdência, aquele administrado pelo INSS, é uma conquista dos trabalhadores que começaram a trabalhar mais cedo. Porque é uma regra que soma o tempo de contribuição com o tempo de serviço. E o trabalhador que trabalha mais, portanto, ele vai poder se aposentar com menos idade. Mas pelo previsto na medida provisória, essa cota só valeria até o final de 2016. Entre 2017 e 2018, os números passariam a ser de 86 e 96. E aumentariam gradativamente até 2022, quando a fórmula passaria a ser de 90 para mulheres e de 100 para homens. Os participantes da audiência representam instituições como a OAB, juízes do trabalho, auditores da Receita Federal e sindicatos. Todos reclamam uma discussão mais aprofundada do sistema previdenciário. E sem discussão, não há concordância quanto à melhor fórmula a ser aplicada. Uns acreditam que a progressividade proposta pelo governo penaliza o trabalhador. Se quiser criar uma regra nova, deve criar dali para frente, respeitando aqueles que já estão contribuindo e confiando no sistema com uma regra de transição. Mas na hora que você traz uma progressão, que é o que querem agora estabelecer na MP 676, isso traz novamente uma insegurança, porque ela vai aumentando a idade, daqui a pouco vira 90, 100. E 90, 100 não vai precisar mais, porque vai ser mais benéfico até a aposentadoria por idade. Outros temem que a manutenção da Fórmula 8595 possa significar um peso maior para as futuras gerações. Se nós não quisermos entregar alguma coisa muito difícil de ser administrada para os nossos filhos e para os nossos netos, nós vamos ter que participar dessa conta, nós vamos ter que trabalhar mais. O senador Eduardo Amorim, presidente da comissão, acredita que as discussões nas audiências públicas vão ajudar os parlamentares a conciliar as duas preocupações. Isso atinge a vida de todos nós, praticamente, sem nenhuma exceção, atinge a vida de todos os brasileiros. É um tema palpitante, é um tema atual, é um tema que com as nossas atitudes do agora poderemos construir um futuro melhor ou não, mais justo ou não.